Obrigado, Fê no líder, encaminhamos sim. PPS, PPS vota sim. PV, sim, senhor presidente. Pessoal, o pessoal vota não, fazendo a seguinte observação, autorizar a Caixa a integrar entidades esportivas na comercialização de todos os produtos da Lotex, mediante remuneração de mercado, é algo que merecia, no mínimo, a análise mais circunstanciada para nós essa abertura, na leitura que fizemos, é muito perigosa, não é adequada, as entidades esportivas desse país, infelizmente, tem um histórico, quase todas, que não recomendo, do ponto de vista da boa gestão de recursos que, em última análise, vem do povo lá, fazendo a sua fézinha. Então, o nosso voto de cautela é não. Rede, governo sim. A rede, pelo acordo feito com as lideranças, após um amplo debate, entende ser prudente a votação.